Agora eu vou falar da Secretaria de Segurança. O que acontece, gente? Tem o RAIS. O RAIS como se fosse um extra, né? Ela está fazendo os botões de exos, os guardas, e ela só bota o Almeida. Nada contra. O problema dela é o namorado dela. Só quem tira os RAIS, a maioria dos RAIS de 12 horas é o Almeida, que é o namorado dela. O GTO tem 30 horas, tem 30% de RAIS. Tudo bem, ótimo, merecido. Mas tem que dar oportunidades para quem não faz RAIS, para tirar também, não colocar só o pessoal seu, só seus peixinhos, Fraga. Entendeu? Eu vou começar a investigar isso daí, Fraga, e pedir isso aí, a sua escala de serviço do seu namorado. O que ele está fazendo tanto? Só ele faz, os outros não fazem? Não, Arlete, Arlete, né? Está fazendo isso? Eu vou querer pedir a escala de vocês todos. Tá bom?